Bom dia, Quirino. Bom dia. Tudo bom com você? Tudo bom. Aqui é Quirino Sarat. Eu queria que você contasse um pouco porque que esse córrego ficou com o nome de Mata-Cavalo? Esse córrego, no antepassado, esse aconteceu do passarem com uma tropa de cavalo aqui. Era na época de chuvarada e o córrego estava muito cheio. Aí tentaram atravessar o córrego com os animais. Um pouco atravessou, um pouco, morreu afogado aqui no córrego do Mata-Cavalo. Aqui no córrego, aí colocaram o nome de Mata-Cavalo. Ah, entendi. Isso, você sabe mais ou menos que época foi? Ah, isso aí é mais de centenário, isso aí. É, né? Mais de século aí, né? Mais de século, muitos anos atrás. Tá certo. Desde o meu avô, já falava desse Mata-Cavalo. Meu avô morreu com 125 anos, que é o pai do César. Ele já falava sobre esse córrego do Mata-Cavalo. Entendi. A sua terra faz divisa com esse córrego aqui? Ah, o Quilombo Mata-Cavalo. O Quilombo abrange o córrego todo do Mata-Cavalo. Entendi. Então faz tudo a partir do Quilombola o Mata-Cavalo. O Mata-Cavalo, né? Bom, tá certo. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.